Essa é pro Lula, então. Não adianta nem tentar Me esquecer Porque Na memória do povo brasileiro Eu vou viver Detalhes de um presidente operário Danças muito grandes pra esquecer A toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro presidente aparecer No seu governo Cortando garantias e direitos Metendo medo O roubo da esperança de igualdade O velho lema, ordem, progresso ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Brasil, um país de todos De defesa, políticas de ação afirmativa São revogadas De defesa dos direitos da mulher Virou piada Piada de mau gosto As secretárias E o ministério da cultura Chega ao fim E nessa hora, nessa hora Você vai Lembrar de mim Se alguém Se alguém ficar doente Ir pro hospital Vai pagar caro Vai arranjar dinheiro pra estudar O seu salário 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 que não tem nesse momento Desempregado Vão mandar comer capim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar fazendo Algum comício Dizendo que com o povo brasileiro Tem compromisso Mas nisso que ele diz Não tem verdade E nem os erros Do meu português ruim E você vai sentir saudades De Votar de mim Eu sei que esses detalhes Vão sumir Na longa estrada Vamos deixar Do temer que transforma esse país Em quase nada Mas quase também é Mais um detalhe Nossos direitos não vão acabar assim Por isso em cada luta Você vai Lembrar de mim Não, não Não adianta nem tentar E esquecer Porque Na memória do povo brasileiro Eu vou viver Não adianta nem tentar E esquecer É o único Sobrenatural 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 Sobrenatural